Nós somos seres humanos em processo de evolução e o professor Wallace, através das técnicas multidisciplinar que ele utiliza na sua formação, dá esta capacidade de a gente conseguir buscar a gratidão dentro da gente, dentro do nosso coração e a partir daí levar ela para a humanidade, levar ela para o mundo. Você se transforma e transforma as pessoas. Esta é a missão de vida do professor Wallace que ele semeia hoje para todos. Se você está vendo este vídeo, este vídeo é para você e você pode adquirir aqui a transformação dentro da sua cabeça, dentro do seu coração e fazer uma conexão com a sua verdadeira história de vida. E a partir daí transformar você, transformar o mundo à sua volta, transformar a sua família e o melhor de tudo, ter felicidade no coração.